Então, vou mostrar pra vocês essa relíquia aqui, que é o mouse PS2. É mais comum a gente ver esses teclados com esse tipo de conexão, mas antigamente todas as placas-mães elas vinham tanto com o roxinho, que era de teclado, quanto com o verdinho. Hoje em dia as placas-mãe elas vêm com um só que serve pros dois. Mas qual que é a utilidade de mouse desse em relação ao mouse moderno, desses USB? Inclusive, chegou um cliente aqui com um problema que era o seguinte, não funcionava nenhum periférico USB. Mouse, teclado, headset, nada que fosse USB funcionava. Fiz os testes e dentro da BIOS, naquela tela de configuração da placa-mãe, funcionava tudo certinho, mas ao entrar no sistema, tudo parava de funcionar, tudo que fosse relacionado ao USB ali, parava completamente. O único jeito de a gente conseguir mexer no sistema, pra gente tá alterando, pelo menos assim, de uma maneira mais objetiva, mais direta, seria com um mouse desse aqui e com um teclado também desse tipo de conexão. Uma vez que a comunicação é direta com o processador, então ele exige menos recurso ali da placa-mãe pra poder estar funcionando. Exemplo dessa placa-mãe, né? Ela tem o chipset aqui e quando a gente tem um dispositivo USB, né? Na USB, ele vai direto aqui pro chipset e depois esses dados são mandados aí pro processador. Já quando a gente fala do P2, o P2 é diferente, ele já manda o sinal diretamente aqui pro processador, a comunicação é mais direta, digamos assim. Então, por isso que não precisa de driver, não precisa de nada diferente de USBs, né? Que elas já dependem ali de uma predisposição do sistema operacional em relação ali aos drivers. Então, essa aí seria a grande vantagem do PS2. Então, isso aqui quebra um galho muito grande. Então, se essa situação é crítica mesmo, eu montei nessa placa-mãe o HD e é o sistema operacional que tá com problema. Realmente, nenhuma USB funciona quando entra nesse sistema aqui, ó. Não funciona. Mousezinho aqui, USB, não funciona. Mas eu tenho a cartada na manga, né? P2, tá? Antiguinho aqui, ó. Essa placa-mãe tem. Por isso que até hoje, a maioria das placas-mães ainda vem com esse conector P2 aqui, tá? Porque, ó... Consigo mexer lá o mouse mexendo lá, ó. Porque graças a essa entrada P2. Então, mesmo desabilitando por algum bug, algum vírus, alguma coisa no sistema operacional, eu ainda consigo mexer aqui pelo mouse P2. Tem teclado também P2, tá? Mas no caso aqui eu tenho esse mouse. Então, a gente consegue dar uma verificada nas configurações aqui do sistema pra ver onde é que tá o problema. O que que aconteceu com o sistema operacional que não tá... Tem que acessar um dos pontos de restauração mais próximos ali do sistema dele pra reverter e, felizmente, solucionou. O que acontece é que, geralmente, esse tipo de problema tá relacionado a algum malware. Algum malware, algum tipo de vírus que acessa a máquina. Geralmente, também programas que modificam o registro do Windows podem fazer com que os USBs parem de funcionar. E foi o caso desse cliente aqui. Ele tava instalando algum programa relacionado root de Android, alguma coisa assim, e aí acabou instalando, sem querer mesmo, alterando esse registro do Windows, na verdade. O programinha ali alterou esse registro do Windows e aí acabou parando de funcionar aí o teclado, o mouse e tudo mais. O problema, gente, é que a placa-mãe dele, no caso, não tinha. Assim como essa aqui, não tinha aquele conector PS2. Então, aí eu tive que passar o HD dele pra outra placa-mãe minha pra eu poder fazer o procedimento com o meu mouse, né? E aí, sim, eu consegui reverter ali a partir de um ponto de restauração e voltou, né? Por isso que é também bom vocês sempre criarem pontos de restauração antes de vocês instalarem programas ou mexerem com programas suspeitos ou que vocês desconhecem ali o real funcionamento deles. Às vezes, os programas podem estar mexendo no registro e isso acaba danificando aí o funcionamento do Windows de vocês. Resumidamente, então, esses periféricos aqui mais antigos têm sua utilidade ainda, podem servir como uma mão na roda de vez em quando numa situação de emergência, como a mencionada aqui. Pessoal, se vocês quiserem aprender a montar PC Gamer, eu tenho o meu curso aqui, bem bacana, bem objetivo e rápido, bem completo também, eu vou deixar os links aqui na descrição pra vocês estarem conhecendo, é bem acessível. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal aqui que eu sempre trago esse tipo de conteúdo de hardware e informática em geral. Valeu, forte abraço e até a próxima.